Música Bom dia Leste e Nordeste, Minas, salve o som! Aaaaaaah! Na hora boa, na hora do almoço, chegando aqui na TV Leste, pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, você sabe! A partir de agora, Jequitio, Emucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada, e entretenimento, sim! Na pegada do BG, com a ciatura da pioneira, a TV Leste, só abençoou que a TV Leste é sucesso, ó! Hoje nós vamos juntos, misturados e abençoados, até por volta de 1h51. Não me abandone, o BG dessa segunda-feira já está no ar, 7 de março de 2022, nós temos imagens ao vivasco da nossa supercâmera no Pico da Bituruna, se não vejamos, mostrando ali, ora, ora, senhoras e senhores, bairro São Pedro, né? Lá no topo está o Belvedere, olha lá! Está o Chacras Braúnas, olha o São Pedro ali, cortando na alta! É o bairro do Gabigol! E esse Rio Doce, caudaloso aí, hein? Com essa água que está meio barrenta, depois daquele episódio, né? É! Obrigado, bairro São Pedro e adjacência pela audiência sensacional no balanço geral! Não me abandone, bairro São Pedro! Máxima em Valadares, 35 graus e a mínima, 20! Ó, segundo o Climatempo, não sou eu que falei, não! É o Climatempo! O Climatempo informou sol e aumento de nuvem de manhã, que já passou, né? À tarde, pancada de chuva! Estou falando desde semana passada, pancada de chuva e não está chovendo! Eu pego o povo, culpa o Nicol Médio, eu não mexo com meteorologias! Alô, Climatempo, atualiza esse satélite aí! Pancada de chuva à tarde, à noite! O tempo fica aberto, graças a Deus! Vem comigo nessa edição, você vai ver! Padrasto é preso, suspeito de cometer estupro contra enteada de 11 anos de idade! Isso foi em Nanook! É! Feto é encontrado dentro de vaso sanitário em governador Valadares! O que é isso, gente? Motorista perde controle e toma em carreta com sal na BR-116, né? Ué! Noticiário não para por aí, tem esporte! Vamos repercutir o clássico, né? É o Galo 2x1 de virada, daqui a pouquinho tem esporte! Vem comigo aqui, não me abandone!